Amigos do Mar Iniciando mais um programa Amigos do Mar, hoje quem me recebe é o secretário de Assuntos Portuários, Sérgio Aquino. Muito obrigada por me receber aqui na sua secretaria. Nívia, recebendo você e recebendo os espectadores, essa é a nossa secretaria. Você inclusive tem uma participação grande aqui porque você trata de mar e essa é a secretaria de Assuntos Portuários e Marítimos. Então acho que nós estamos na nossa casa. Seja bem-vinda e vamos ter bons momentos de conversa. Você está à frente dessa secretaria desde 2005. Me parece que é uma das únicas no Brasil. É isso? Fora vocês, em Paranaguá. Exatamente. O prefeito Papa teve a sabedoria de dar a atenção devida do município à questão portuária. E em 2005, o prefeito Papa encaminhou o projeto de lei para a Câmara dos Vereadores, criando a Secretaria Municipal de Assuntos Portuários e Marítimos. Foi a primeira secretaria de Assuntos Portuários e Marítimos do Brasil. Paranaguá, só o ano passado, só em 2009 criou, quer dizer, quatro anos depois de Santos. E este modelo de ter uma secretaria no município para cuidar do principal negócio da cidade, que é a atividade portuária, isso é um modelo que existe já há muito tempo nas grandes cidades portuárias na Europa e nos Estados Unidos. Porque realmente não tinha muita justificativa, não tinha lógica. O principal negócio da cidade é o porto e o município não tinha uma infraestrutura administrativa e técnica para trabalhar esse tema. E isso tem dado certo e aí depois de dois anos, o presidente Lula, eu tenho dito, seguindo o exemplo do prefeito Papa, o presidente Lula também criou uma secretaria a nível federal. Mas o prefeito Papa tem a primazia no Brasil de dar o foco da questão portuária. Você acha que nesses cinco anos, à frente da secretaria, houve muitas modificações no porto de Santos, o maior porto da América Latina? Bem, eu sou um técnico portuário, eu trabalho há muitos anos no segmento, eu acho que seria suspeito de dizer. Então, posso refletir o que tem sido dito. Se você pegar a mídia, se você pegar a imprensa, TV, programas como você, por exemplo, nós estamos aqui na televisão com o programa falando de porto. Então, a mídia toda tem mostrado este novo mundo que nós vivemos. E eu tenho até destacado uma coisa interessante. Houve uma época, algum tempo atrás, com aquele boom imobiliário, e a quantidade de prédios novos que estavam sendo lançados com o nome porto na frente, ou botava o nome porto ligado a alguma coisa, mostrou como nós vivemos um novo cenário da relação cidade-porto, da relação da comunidade com o porto, desta religação afetiva, econômica e social do porto com a cidade. Ah, já é ótimo? Não, ainda temos muita coisa para fazer. Nós estamos num processo. Esse processo, ele vai caminhar e um dia o município e a região, não só o município, terão, inclusive, a administração do porto, que é o chamado processo de regionalização portuária. E por que isto? Porque os grandes portos do mundo são administrados localmente, não são administrados por um governo central. Para citar alguns portos, o maior porto da Europa, que é o porto de Rotterdam, é do município de Rotterdam, administrado pelo município de Rotterdam. E quer porto mais importante do que esse para um país? Antuérpia, na Bélgica, é o segundo maior porto, é administrado pelo município de Antuérpia. Nos Estados Unidos, o porto de Los Angeles, o porto de Long Beach, esses dois portos operam 40% do comércio exterior americano, administrado pelos municípios. Na China, vamos sair para uma outra extremidade, os portos são administrados pelos municípios. Então, o porto de Santos vai ser administrado só pelo município de Santos? Não. Ele é um porto regional. Então, o ideal é que ele tenha uma administração local regionalizada. E o que é isso? É ter uma participação forte dos municípios e uma outra participação também na empresa do governo federal e do governo do estado. Música Música A revitalização e o processo do nosso centro histórico. Isso é um outro programa estratégico que a Secretaria de Assuntos Portuários coordena aqui na prefeitura, mas é um programa que está sendo feito em conjunto pela prefeitura, com a CODESP e com a Secretaria de Portos de Brasília. Isso é outra decisão estratégica e muito corajosa do prefeito Papa. É lógico, há muito tempo se falava da necessidade de revitalização das antigas áreas portuárias. Todos os grandes portos do mundo fizeram isso. Os antigos armazéns que não servem mais para porto, em geral nas regiões centrais históricas, foram já há muitos anos revitalizados, atraindo outras atividades, gerando postos de emprego. E muito importante, nas grandes cidades portuárias do mundo, a revitalização foi um programa estratégico do porto. Por quê? Para reconquistar a comunidade em termos de apoiar porto. E por que reconquistar a comunidade? Porque o porto hoje precisa de novas áreas. O Porto de Santos, por exemplo, ele precisa ocupar a área continental, ali na região Barnabé, Bagres. Hoje, para você criar novas áreas e ocupar, você precisa de licenciamento ambiental. Licenciamento ambiental precisa audiência pública. E uma população que não gosta do porto, vai na audiência pública e trabalha contra. Não vai ocupar essa área nova, não. A população que gosta do porto, entende que o porto dá retorno para a cidade, apoia isso. É por isso que as grandes cidades portuárias do mundo fizeram também revitalização. E Santos tem essa estratégia também. E por que foi uma atitude corajosa do prefeito? Porque o prefeito deliberou por abandonar a disputa de quem era dono dos armazéns. O importante é saber com quem vão ficar os armazéns. Ah, o porto vai entregar os armazéns para a prefeitura. Não é isso. O prefeito falou, nós vamos trabalhar no programa. O programa está em pleno andamento. Ele se chama, hoje ele tem nome oficial, tem logomarca, chama-se Porto Valongo Santos. A prefeitura já está na fase final da contratação dos estudos de viabilidade dentro do plano geral de ocupação das áreas que já foi aprovado pela prefeitura, CODESP e Secretaria de Portos em Brasília. Esse plano está sendo contratado com verba do Banco Mundial. Paralelamente a CODESP está contratando o projeto executivo do mergulhão. Tudo isso tinha que acontecer dentro das etapas. Quer dizer, nós temos sempre dito o seguinte, com o caminhão na região não tem revitalização. E sem mergulhão não tem solução para o problema logístico e também não tem revitalização. Então era importante garantir isto. Para isto houve um grupo técnico da prefeitura e da CODESP com a grande participação da CET que discutiu durante um bom tempo e aprovou um novo sistema viário no centro. Os caminhões não vão mais passar pelo centro histórico de Santos, vão passar pelo mergulhão. Com isso se resolve o conflito de trem que ali tem que parar todos os caminhões. A CODESP então está finalizando a contratação do projeto executivo, a prefeitura, estudos de viabilidade. Tudo isso com os processos que nós vamos fazer dos termos de referência das licitações, e licenciamentos ambientais, audiências públicas, tudo isto estará programado, a gente tem uma programação de que vai acabar provavelmente até o final do ano que vem.